Olha só, estamos hoje com uma convidada que esteve no nosso quinto congresso Seja Barra, que foi simplesmente fantástico, palestrou de forma maravilhosa, que é a nossa amiga Iris Sinotti. Como é que foi para você estar conosco no nosso quinto congresso, Iris? Foi ótimo, como sempre, né? Eu digo, todo trabalho que a gente faz com amor é sempre muito gostoso. E, assim, a primeira vez que eu vim, acho que foi no terceiro, e o que me chamou a atenção foi quando eu cheguei, porque eu cheguei como convidada, eu vim assistir o trabalho. E aí, quando eu cheguei, eu vi aquele tanto de jovens trabalhando. Aquilo me deu uma felicidade tão grande. Gente, que coisa linda a gente ver a juventude, porque é o futuro da nossa doutrina mesmo. É a pena você vir, assistir, estar ali e beber daquela água que é algo fantástico. Participe, não fique fora dessa. O nosso sexto congresso, no dia 23 de agosto, no Citibank Hall, das 13h às 19h, com o tema O Corpo Expressa as Dores da Alma. Venha e faça o seu autoconhecimento. O Corpo Expressa as Dores da Alma. O Corpo Expressa as Dores da Alma. O Corpo Expressa as Dores da Eva. Seu autoconhecimento.